Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal Tô aqui no clã da Seleção Brasileira Onde teve o torneio da CWC Foi Brasil e Coreia do Sul Eu vou mostrar um ataque aqui de CV12 Com uma estratégia muito forte e bastante usada ultimamente Que é com walk hogmine É um ataque que dá pra utilizar no CV10 adiante E é muito forte mesmo Se você manja de walk aí, vale a pena treinar e utilizar Porque dificilmente não dá PT Se você gostar, não esquece de deixar o like O like ajuda demais na divulgação do canal Se você é novo no canal, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos Eu vou mostrar pra vocês a ideia do ataque como executado Espero que você goste e que possa te ajudar aí Você petezar com essa estratégia aqui muito insana O primeiro ataque usando walk hogmine foi nesse CV12 aqui E esse aqui tava top pra utilizar Porque pra usar o dirigível pra fazer um suicide com o Yeti O dispersor ajudava, o dispersor tava apontado pra cá e esse outro pra cá É verdade Aí o que ele fez? Ele entrou com o dirigível aqui Jogou uma fúria E pegou E por que pegar essas defesas aqui, ó Porque como ele Ele entrar com a rainha aqui, ó Pra rainha passar e entrar nesse corredor e pegar o centro de vila Se não pegar esse dano aqui, ó Quando a rainha passar aqui, ó Essa TI, a antiaérea Essas defesas aqui, ó Ripa as curadoras Aí soltou um balão aqui, ó Pra afunilar com o mago Senão a rainha roda pra cá, ó Soltou um balão aqui Afunilou e a rainha entrou aqui no corredor Quando ela entrou no corredor Ele soltou o rei aqui, ó A gente entrou com o rei nesse depósito Pro rei afunilar aqui, ó E entrou com os mineiros e os corredores E os mineiros cauam aqui pra dentro aqui E passou o carro Um ataque muito forte aí, ó Pode utilizar Usando esse blimp aqui, ó Porque além de dar um afunilamento Você quebra alguma defesa Igual se tiver algum layout e você quer Fazer o walk Usa o dirigível com o yeti Pra quebrar o dano lateral Porque não tem como a rainha pegar, tá vendo? Aí pega A rainha entra aqui, ó Sem dano lateral E dando um afunilamento Porque não vai ter defesa aqui, ó É, tá bom E cuidado na hora de usar o dirigível Porque se você soltar o dirigível aqui, ó Ele vai passar aqui, ó Aí se abrir aqui Já não pega essas defesas Então solta aqui, ó Ele vai reto e você abre aqui, ó Joga a fúria Aí depois é só dropar a funilha aqui com o rei, ó E dropa os mineiros e os rogos É simples Não tem muito segredo O bondo desse suicide Que já assona o castelo Já pega na defesa Assonando o castelo E a rainha já pega Porque fora o castelo Pega sem dano Sem dano batendo Vai ter pouca defesa batendo na rainha Ó, entrou com o dirigível Soltou um balão Pra dar uma distraída Nas defesas Ó, joga a fúria Ó, o Yeti O Yeti vai pegar toda essa defesa Vai pegar a antiaérea Vai pegar a X-B Se dispersou Torre do Mago E além disso Ação no... O castelo Se você for fazer um ataque Utilizando só corredor Tem que fazer uma entrada Pra pegar a rainha Igual aqui, ó Não precisa preocupar Porque os mineiros pegam a rainha Ó, agora aqui, ó Soltou um balão aqui Pra distrair essa tua arqueira Porque se não afunilar aqui, ó Roda A rainha rodou aqui E dá merda Se não pega essa condição aqui A rainha roda Tem um risco de rodar aí Aí fode o ataque Olha aí Agora aqui ele vai estar o balão Nesse morteiro Então se não a rainha rodar pra cá Também dá merda Não vai pegar o centro de vila E aí se é só no centro de vila Vai rir pras curaduras Olha aí, tá vendo Que a rainha vai entrar Sem dano lateral, ó Não tem dano nenhum aqui, ó Que possa matar as curaduras Ó, agora o mago aqui É o funilo, ó A rainha entra no corredor Nossa, esse ataque é muito forte Ele pode ser utilizado Um CV10 adiante aí, ó É forte demais A galera do CV13 É um ataque mais usado ultimamente Ó, agora ali, ó Já vai pegar o centro de vila Ele vai entrar com o rei aqui, ó Entrou no canhão Vai bater no canhão E vem pro depósito Caiu os mineiros Bate aqui e cai aqui pra dentro Já pra poder pegar essa outra TI, ó Ó, entra com os mineiros Com o rogs Com o guardião No hit do Da águia aqui, ó Eu uso o poder Pra não tomar dano Os rogs E nem os mineiros Jogou uma fúria Pra poder pegar Os mineiros Pegar a rainha rápido Ó, o rei já vai afunilar Pra não deixar os mineiros E nem os rogs Rodar lá pra aquela lateral A rainha vivo aqui No auk, ó Ó, curou, ó Dá no centro Porque tinha TI Toro do Mago Olha aí Tanto, olha o tanto Que é forte Pode treinar aí, cara Que esse ataque é fortíssimo Se você pegar a moral De utilizar aí, ó Dificilmente você não vai conseguir Dar PT Ó, a rainha vai ficar Viva ainda Até o final E olha o tanto De mineiro vivo Mineiro, guardião Ainda tinha os corredores É muito forte Esse ataque Pra CV10 aí, ó Pra CV11 CV12 CV13 É ataque modinho aí, ó E muito forte Muito forte mesmo Vale a pena Invertir nessa estratégia aqui, ó Você não vai arrepender não Cara, é muito forte Olha aí Insano demais, velho Muito show de bola Então pode usar aí, cara Treina Treina bastante aí, ó Você já tem uma noçãozinha De walk aí, ó Walk não é muito difícil De fazer Porque você vai entrar Quebrar um dano, né Não é muito complicado Não vai precisar entrar Pra dentro da vila E aí sim Eu vou mostrar outra agora ali Utilizando a barraca Esse PT também Nesse layout Que foi muito da hora O walk dele Foi muito bem executado Nesse walk aqui Já foi mais complicado Porque ele Ele iniciou o walk aqui, ó Já pegando Essas O rei e o guardião A rainha rodou aqui, ó E ela funilou Isso aqui E jogou um pulo A rainha veio aqui E a rainha caiu pra dentro Pegou essa Essa TI Pegou a XB Essa pegou a A águia Ele usou a barraca aqui, ó A barraca aqui Mas o rei Porque pegou A barraca e o rei Pegou essa defesa aqui Ele entrou com os corredores E os mineiros aqui, ó Onde ele iniciou o walk Como não tinha nada aqui, ó Ele já tinha pegado Com o kill walk dele Aí ele já Dropou os mineiros Os mineiros Porque os mineiros Vêm no centro de vila Se for só corredor O corredor passa direto Porque não tá só nada E os mineiros Já vêm no centro de vila E os rogs Vêm aqui, ó Junto Junto com o guardião Na entrada dele Já pegou o castelo Quando ele entrou aqui, ó Ele usou o poder No centro de vila Pra proteger Os rogs E os mineiros E passou o carro Esse PT foi muito show Esse aqui também Dá pra Dá pra utilizar de boa Porque não precisa Fazer quebra de muro Porque é mais complicado Pra quem faz o walk É pra poder Quebrar o muro, né Com quebrador de muro Pra cair pra dentro da vila Mas igual que Utilizando o pulo Afunilando E utilizando o pulo Fica de boa Quando vai trombar Assim com o rei Tem que usar fúria Você entendeu, velho? Se você não usar fúria Igual tem defesa batendo O rei batendo A rainha não aguenta A rainha Aí você já tem Despedição O poder dela Logo aqui Na entrada Agora a rainha Que já tá afunilada Ela vai rodar Ela rodando Tem que afunilar Quando ela vem pra fora Aqui, ó Tem que afunilar aqui, ó Se você não afunilar aqui Quando ela vir aqui Ela passa direto Afunilando E tá no pulo aqui, ó Ela pula pra dentro da vila Agora eu saquei Tem que ter esse cuidado aí também O CV não tem perigo De ripar as curadoras Porque ele não tá ativado Ó Agora ele vai começar A afunilar ali, ó Com o baby, ó Ó Tu vai tá afunilado E jogando o pulo A rainha não roda Pra fora ali, ó A rainha pulando pra dentro Ela pega o castelo Pega a águia E pega todas essas defesas Ó Dropou o pulo Tá vendo? Ó Agora ela vai bater Na torre do mago Vai bater no No canhão aqui E vai pular pra dentro Ó E ela pulando pra dentro, ó Vai pegar a X-Besta Ó A Sonogo Vai pegar o castelo Pega a águia Olha aí Ó Entrou com a barraca E o rei aqui, ó Pro mineiro não rodar Nessa lateral Que o rei Que o rei e a peca Pegando aqui, ó Os rogos Vem pra essas defesas E os mineiros, ó Vem direto pro centro de vila Ó E utiliza o poder, ó Se não utilizar o poder Aqui do guardião, ó Você perde todos os corredores E... E os mineiros também Perdem muita vida E a barraca aqui Vai pegar o Corredor Fuga Quando dá 30 segundos Vai abrir Vai sair os corredores Fuga E a rainha ali, ó Mitou No alco Ó Agora o corredor Fuga Agora, ó Ó Congelou a Torre do Mago Que a Torre do Mago Dá muito dano nos... Nos mineiros E nos rogos E já era, ó Olha o tanto de tropa Que vai sobrar Que demais Cara, esse ataque aqui Foi muito insano Olha o tanto Que esse ataque é forte, cara Vale a pena Invertir nesse ataque É forte demais Olha os tantos Corredor Vivo Mineiros Olha o tanto de tropa Você tá é louco Olha aí O Rei Vivo Todos os Heróis Vivos Olha o tanto de tropa, cara Muito insano Ó As tropas essas daí, ó Pode utilizar Treina aqui Que vai ser GG Esse outro ataque aqui, ó Ele fez uma entrada aqui Com a Rainha Fazer um Alck aqui, ó Pra Rainha descer Ele abriu aqui Utilizou o Rei aqui Pra Rainha não descer Aqui pra baixo O Rei pega Essas condições Ele utilizou Porque a Rainha Entrando aqui, ó Nesse compartimento Ele pega Ele pega Essas defesas Pega o castelo E pega o centro de vila Aí ele utilizou A barraca aqui E como o Rei Pegou essas condições Ele utilizou A barraca aqui, ó A barraca Pegar essas defesas E essas condições E entrou com os mineiros E os rogos aqui, ó Porque aí eles entram aqui, ó Aí chegando aqui Na Rainha Usou o poder Do Gordião E passou o carro E aqui, ó Por exemplo Você quer entrar com um Alck aqui E você querer abrir aqui, ó Cara, o quebra-muro não vem Tá vendo que tem esse compartimento aqui, ó Não tem defesa dentro Construção dentro Se você soltar o quebra-muro aqui Ah, ele vem Se você soltar o quebra-muro aqui Ele vai vir aqui Pra quebrar essa quina Da torrequeira Ou ele vem Pra quebrar essa quina aqui, ó Porque nesse espaço aqui O quebra-muro não abre Se você quiser Que a Rainha pula aqui pra dentro Pra poder pegar o centro de vila Tem que jogar um pulo O pulo Ela entra Funila, né Tando afunilado Ela entra Agora Quebra aí O quebra-muro não quebra Tem que tomar esse cuidado Ele quebra aqui bem na quina Quando ele quer quebrar aqui na quina Tem muita defesa batendo Tem a TI, ó TI múltiplo Então eu tenho que congelar as defesas Joga um gelo Joga a furo E o congela E joga os quebradores de muro Ele vai quebrar essa junção aqui, ó Você entendeu, velho? Porque tem conjunção aqui dentro Então toma esses cuidados aí, ó Senão dá merda Se você achar que vai conseguir Quebrar aqui e entrar E acaba Speixando os quebradores Ele vem pra cá Ou você não congela E você perde os quebradores de muro Ó Entrando com a rainha aqui nessa mina A rainha não vem pra cá, ó Ela vai descer pra cá, ó E o rei Já funila pra rainha não Ó Soltou o quebrador teste Ó Congelou Tá vendo aqui Soltou o quebra-muro lá Ele vem Ele veio pra junção aqui, ó E ele não quebrou aqui, ó Só que tem que congelar, ó Tem a TI múltiplo Tem defesa Solta um teste Pra ver se não tem bombinha E congela Congela pra poder quebrar Não, você perde os quebradores de muro E dá merda Ó Soltou uns rogues aqui Pra Pra distrair essa defesa Pra entrar com a barraca Pra barraca não entrar tomando dano Ó A rainha ali já vai esquecer ela, ó Porque a defesa que tem ali Não precisa nem usar fúria Já Entrando aqui, ó Funilou Os rogues Mas os mineiros Vai entrar nessa Pra dentro da vila E não vai rodar Vai entrar tudo pra dentro A rainha pegando aqui Ela já volta Pra pegar o centro de vila Ó Voltou, ó Ó Chegando aqui na rainha Usa o poder do guardião Pra proteger dos mineiros Os mineiros pegam a rainha E das trepas que tem aqui no centro Ó A rainha pegou o centro de vila Ó Já era Congela aqui na TI Tem TI Toro do mago Então tem que jogar a cura Congelar não, né? Cura Como você é burro Olha aí, cara Tanto que é forte Ainda tinha mais uma fúria ali Do Alck Que não precisou Utilizou ali nos mineiros E nos rogues E passou o carro Esse ataque é fortíssimo Pode utilizar aí Que vocês vão Passar o carro geral Show de bola Então é isso aí Espero ter ajudado aí Não esquece de deixar o like O like ajuda demais Na divulgação do canal Se inscreva no canal E você não é inscrito Ativa o sino Pra você não perder Os próximos vídeos Compartilha com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Uhul